Ele é o cara. Dê-nos a palavra e eu vou entrar. O que vai ser? Vamos fazer a missão dele. O clube vai te agradecer, a cena vai te agradecer, a humanidade vai te agradecer. Estou indo para o Hotel Richmond agora, pegando-o. Nos conhecemos, Sharpish, ok? Tem que ir até a boate, então. Do jeito de outro, ele já está indo para a boate, né? Nós temos aqui um novo... Deixa eu só fazer... Quero fazer uma ligação aqui para confirmar. Olá, isso é o gestão de gestão de vida de Pegasus. Como eu posso ajudar? Tudo de novo. Tchau! O avião é lá no... Nossa! O avião é lá no hangar. Então, vamos lá, gente. Gente, o trânsito hoje está... Eles não estão ajudando. Tá bom, a gente vai pegar o carro do Tony mesmo. Não vai me fazer diferença nenhuma. A gente vai buscar... É porque a gente usa... Normalmente, a maior parte dessa dimensão, a gente usa o carro do Tony para fazer. Algum ou outro aqui que vai ser específico aqui. Que vai pedir... Um carro diferenciado. Igual a... Anterior. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Nossa... Está pilotando bem mal, hein? Uma coisa que eu quero ver... O que é isso? Você pode me encontrar lá! O que é isso? Um pequeno problema. Ei, o que é? Ah, oi, Dixon, meu cara! Espere, espere um pouco. Ah, oi! O que é isso? Eu estava na casa, apresenta-feira. Agora é uma coisa espiritual espiritual. Oh, meu Deus! O que é isso? Você pode voltar, eu vou destruir o talento. Dixonados! Você nunca considera reiki? É muito espiritual. Por que é isso? É muito difícil não, é só atropelar o motoqueiro. Um monte de carro? Tem gente do carro. Tem gente do carro? O que é isso? O que é? Um monte de carro? Algo? É muito difícil, não! É só atrapelar um motoqueiro. Mente de carro. Enquitando um! Eu não sou ela? É muito difícil, é muito difícil! Não sou euiah! Vamos lá. O negócio é passar por cima deles. Eu não consigo, tá doido, gente? Vamos lá. 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 Gente, o negócio que esse carro aqui é horrível Gente, o negócio que esse carro aqui é horrível O cara também tá enrolando pra cacete aqui também Nossa, a moto continuou sozinha Ei, você tem o bagulho? Nada, cara, nada É só um porto, rapaz Traga ela aqui e vamos lá Vamos lá Caraca, cara, tá difícil Difícil dirigir Cara, o carro não ajuda O carro não ajuda O carro da moto lá atrás Dá uma frente agora Quero pegar esse cara aqui Só de raiva também Pronto, matei Só pra... Só porque ele... Só porque também ele tava a dor de morrer Ó, difícil de roubar os caras, cara Ó, o trânsito também não tá ajudando Nada tá ajudando hoje Gente, os próximos vídeos que eu vou trazer pra vocês É a missão... São as missões da mod Eu fiz a primeira missão Pra ver se... Quão difícil é Acabei fazendo offline mesmo Eu não quis gravar pra... Mas as próximas eu vou estar mostrando A gente vai caçar Vamos mostrar a localização do... Do indivíduo e tudo Vamos ver Tá, então vamos levar a Dixon pra boate Tá, então vamos levar a Dixon pra boate Tônia, você trabalha com eles Eu falo muito bem sobre o lugar Vamos ter um bom tempo Vamos ter um bom tempo Los Santos Você adora ele, son Você é um jogador de futebol, certo? Eu used to be E muito certo, muito certo Eu também Me, meu Deus, son Você trabalha com os chelos Você tem os Los Santos bandidos aqui Não tem muito de uma equipe Sobria de futebol e um pouco de bola Mas, sabe, você faz o trabalho Sua um beijo Sua um beijo Sua um beijo Eu vou te dar um futebol E aqui nós estamos Não parece muito Mas você estaria em casa Dico, Dico Nós estamos aqui Para um abraço Espero que tenhamos mais divertido Vídeo L.S. B.C. Ele tem algumas coisas Para fazer Beleza, gente Mais uma vez Mais uma vez Eu não posso botar música Porque a gente vai tomar flag aqui Eu estou tomando flag a rodo já de novo Como sempre acontece Quantidade absurda de flag Vamos lá O Tony está dentro da sala Vamos dar uma olhada Vamos lá Vamos lá Cofre na parede 70 mil Beleza Popularidade está no nível máximo Ah, legal Ah, legal Aqui Ah, maneiro Eu posso Pô, show Se eu abrir Se eu abrir Quer dizer O dinheiro que está dentro do cofre É meu Limpo Na hora que ele chegar na notação máxima Eu simplesmente posso chegar lá E pegar Acabou Pô, maneiro Vamos dar uma olhada no esquema lá em baixo Ou dá para ver daqui Deixa eu ver Não acho que dá para ver daqui É esse aqui Acho que eu não preciso Eu quero ver o que a gente tem do esquema Para a gente ter uma ideia Ganho em total 70 mil Lançar a renda da boate Eu não preciso promover a boate Porque a boate já está com a capacidade máxima da renda Nós temos os três DJs É 100 mil para trazer eles a primeira vez Se a gente quiser que eles voltem a tocar É 10 mil para reagendar Beleza Produtos captados Deixa eu ver o que está faltando aqui Artigos de caça Não Não Descursos farmacêuticas Ah, esse pessoal está bem lento A gente tem até... Muito estranho isso Bem Vamos ver aqui o que a gente faz aqui Depois aqui O que a gente pode fazer Pelo que... Até onde eu entendi A gente pode fazer o serviço de Moamba A gente pode usar para acrescentar aqui E depois eu vou até tentar fazer Vou anotar depois esses números aqui E vou tentar fazer para a gente saber Gente, eu vou ficando por aqui Se vocês gostaram, dê seu like Se inscreva no canal Até a próxima com mais vídeo Valeu! Tchau Tchau